Música Com certeza. E o assunto agora é Copão Comunitário. Nesse final de semana chegou ao fim uma das maiores competições do futebol amador da região norte. Na final, o bairro Aeroporto Velho goleou o Defesa Civil e conquistou o título. A decisão foi no estádio Arena da Floresta. Quatro meses de competição, contando com a participação de 132 equipes. O terceiro Copão Comunitário chegou ao fim. O prefeito de Rio Branco, que além de participar de um amistoso entre a Cisa e o Marbe, esteve no Arena da Floresta para prestigiar as equipes finalistas. A gente vê essa festa linda, é a festa do esporte. É a contribuição que nós podemos dar para combater a violência, combater as drogas, incentivando o esporte. O presidente da União Municipal de Associações de Moradores e o secretário de Esportes também estiveram presentes e fizeram as suas avaliações sobre a competição. A positiva. A gente sabe o número de equipes que participou, 132 equipes, muitos jogos. E a gente só tem a agradecer a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Cisa, que é uma das patrocinadoras, a liderança comunitária que colocou no seu time. Então, a gente avalia como positivo e, com certeza, ano que vem, teremos mais equipe no quarto Copão Comunitário. E a partida final entre Aeroporto e Defesa Civil, realmente vai proporcionar uma grande festa de toda a expectativa que nós tivemos. Depois de 299 jogos, hoje será o jogo de número 300. Então, o Copão Comunitário 2015 é um sucesso. E o início da grande final foi dado às 5 da tarde. Já nos primeiros 5 minutos do primeiro tempo, o camisa 10, José Murilo, do Defesa Civil, fez o primeiro gol. Durante todo o primeiro tempo, faltas ficaram sobrando. Já os gols não saíram mais nenhum. No segundo tempo, o Defesa Civil entrou em campo com um jogador a menos e o Aeroporto Velho pareceu ter entrado com mais gás. Nos primeiros minutos, o jogador Anderson Pereira fez o gol do empate. E não demorou muito para a virada. Anderson fez seu segundo gol. Francisco Cucal fez o terceiro gol do time. E Anderson fechou a goleada com o seu terceiro gol no jogo e o quarto gol do Aeroporto Velho, o grande vencedor do Copão. Quando acabou o primeiro tempo, a gente foi para o vestiário, conversemos. Disse, jogador, nós temos 45 minutos. Se nós chegarmos aqui, vamos dar mais um gás, vamos correr um pelo outro. O gol vai sair na hora certa. Então, fui feliz. Fiz três gols, pude ajudar a minha equipe. E, graças a Deus, nós estamos aí comemorando o título. Os jogadores do Defesa Civil saíram com o segundo lugar e com a certeza de que tiveram uma ótima participação em todo o campeonato. E após a premiação ser entregue aos campeões, os jogadores do Aeroporto Velho foram comemorar com a torcida. E, graças a Deus, é o campeão!